Leva no teu bumbar, me leva Leva que quero ver, meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver, meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com o seu alvo e asa-bumba Me leva que quero ver, meu pai Leva no teu bumbar, me leva Leva que quero ver, meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver, meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Dos olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com o seu alvo e asa-bumba Me leva que quero ver, meu pai Leva no teu bumbar, me leva Leva que quero ver, meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver, meu pai